O final triste do Tails do Sonic 3 Esse é Sonic Don't Leave Me, que você controla o Sonic e Tails juntos. O jogo não deixa você escapar. Sonic, sempre quando tá correndo, o Tails acaba meio que perdendo o controle, saindo da tela. Ou até mesmo se afogando aqui na Hydro City, já que quando você joga com o Sonic, você não liga bastante pro Tails. E ele acaba morrendo afogado. Na Mabel Garden, por exemplo, o Sonic sempre sai correndo em alta velocidade e deixa o Tails pra trás na tela escura. E ele diz que aquele lugar deixa ele com medo. Na Carnival Night é a mesma coisa. E ele reclama que toda vez que você sai da tela, você mata ele. Acontece a mesma coisa na Ice Cap, onde o Tails acaba morrendo esmagado. E quando chega na Lout Base, Tails, em prantos, começa a chorar. Porque ele não aguenta mais suportar aquilo. E o Sonic continua deixando ele pra trás. Então, sem ter muito pra onde correr, Sonic é levado pra área amaldiçoada da Lout Base. E ele cai aqui na sua armadilha, já que Tails não suportava ser deixado pra trás. Mostrando que a raposinha sempre sofria quando o Sonic deixava ele pra trás da tela.